Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha irmã, meu cunhado pra fazer o desafio de quem é mais? Aquele que tá na moda agora, sabe? Que coisa, na cara, na carinha Meu cunhado fazia as perguntas e aí ele vai falar quem não Vamos começar Ah é, que eu fiz com eu fiz o Matheus e a Juliana e eu mergulhando na cara deles Vai estar no canal da minha irmã Vai estar na cara da minha irmã Vai estar no canal da minha irmã Juliana Januário, segue aí É nóis, vai Primeira pergunta Não, pergunta não, né Quem dorme mais Eu vou falar Vai na comunhão A Julio dorme muito, mas sem banho E eu aro, mas dorme mais ou menos Quase empada Ah tá, quase empada Eu faz vlog dormindo Nossa senhora, afundou a cara No meu negócio Um pouco Vai sair drogada Os olhos da Siberia é igual uma palma Então sai catando já os trigo Vai Quem é mais preguiçosa Vai, vai comendo Olha o trigo que é Vai acabar com o trigo na fundada Próximo Mais responsável Gente Deixa que eu vou Ai gente, ela não sabe brincar Olha o jeito que a gente vai Peraí, peraí Peraí, só comigo Quem seria Peraí, deixa eu ver Eu tenho que pensar Quem seria preso primeiro Quem seria preso primeiro Ah, vou baixar as duas aqui Eu sei A duas é louca Vai lá Quem é mais mal-humorada Quem é mais mal-humorada Eu sei quem é mais mal-humorada Vai, as duas de novo Eu acho que sou eu Não gostou É irmã, né Fia Irmã, é tudo igual Eu gostaria de ser mais mal-humorada Fia, quer comer o trigo? Cheirando um pozinho Quem seria famosa? Ah, eu gasto, né Toma 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 Quem gasta mais? Ai Mas você tem que fazer assim, ó Não, mas nem Fia, então eu tenho que mudar O cabelo que vocês arrastaram Tá, não sei O que eu falei Quem gasta mais, né Falou É Quem se alimenta melhor Quem se alimenta melhor Vou dar uma É igual Não, não é igual É a Juliana, então, gente Quem se alimenta melhor Amor Não, é igual Não, é igual E fica assim Dois minutos Quem tá sem ar Amor As velhas não comem legumes Não comem verdura Não comem nada Quem disse? Eu comem tudo Então, o que você quer falar? Se você falar que você come tudo Você vai comer o trigo Vai, vai Quem se alimenta melhor Come o trigo Quem tem atitudes estranhas Ah, o Zéio não é bem comigo não É ali que responde, Juliana Não sei dizer direito Quem tem atitudes estranhas Na dúvida vai as duas Isso Isso Pô, vira a cara, Juliana A Cibela tá quase cega A Cibela Tem que pegar em todos os anos Meu Deus do céu Tem que virar a cara Vem, na boa Tem que ver se você tem duas Com tudo que você se pergunta aqui Quem não para em casa? Quem não para em casa? Eu tô em 40 Não, quem não para em casa, amor? A gente vive comentando Quem não para em casa? Qual é, amor? A Cibela não sai Ela é morta Parece velha Não Ela gosta de ficar Mas ela sai Não, não para Eu nunca Eu sei que tô em casa Dessa duas Vamos lá Isso aí, gente A Cibela tá descendo de lado Pode descer de lado, Juliana Eu quero ver você descer de lado O que é isso aqui? Quem é mais engraçada? Ninguém Tudo sem graça Então vamos descendo juntos, né? Vamos lá Que legal Isso Quem é mais emocional? Bom Aparentemente É verdade Eu não tenho emoção Eu não tenho emoção Você viu que a minha esposinha Quem perde mais as coisas Agui Quê? É verdade Eu não perco mais coisas A Cibela é meio sistemática Você perde mais coisas com quase a Cibela E é isso, né, gente? Olha Acabou É, eu dou as folhas Não, viada Se você quer mais trigo, eu coloco Não Eu quero Vai Não Você quer comer Quer comer Trix Meu Deus Minha roupa Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Eu estou assistindo os textos Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal da minha irmã E é isso Olha só Sua mãe é tão velha Tão velha Tão velha Tão velha Quanto forma que eu peguei Ele vai fazer tudo Tô Tchau Tchau Tchau